E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Vai Também Joga 2.0 Tá pegando fogo, tá pegando fogo, soltando o peidinho Tá pegando fogo Antes de eu virar um Naruto E antes de eu virar um homem no vaso, você tem que deixar o like em 6 segundos, clicar no botão de inscrever-se E no sininho Sininho e em toda a notificação Pra não perder nenhum vídeo rumo a 300 mil inscritos Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1 e... Oh meu Deus, eu tô com dor de barriga hoje Eu sou o Naruto Naruto, sinta esse cheiro Não, vou sair daqui Naruto, super pulo no Naruto Não Deixa o like galera, se conseguiu deixar o like comenta Eu sou o da Pai Gang, que a gente vai estar dando coraçãozinho Hoje a gente está aqui com o jogo É... desenhar Just draw Vamos lá Ela tá triste Ela tá triste, peraí Ela precisa de um namorado Eu que eu clico Isso, clica nesse Vamos lá, vamos começar a desenhar Ela tá triste, ela quer um companheiro, galera Pronto Agora ela tá feliz, Sofia Ela está apaixonada Mas ela não tem olho Então eu coloco o olho, quero ver Isso, não tem como mais Não consegue, é um peixe Tá bom, ela entendeu O cara não está ouvindo o que o outro está falando O que a gente tem que colocar? Temos que colocar uma orelha Muito bem A minha orelha ficou muito grande Parece um 3 É um 3 Vamos lá Ih, o Papai Noel tá sem o chinelo dele Ih, que chinelo? É meia É meia? Oi, chulé Tá com chulé o Papai Noel, galera Vou colocar rápido Senão a gente vai desmaiar Meu Deus, olha o chulé do Papai Noel vindo aqui Ficou bugado Ficou bugado Olha o chulé vindo Eu tô vendo E olha o chulé dele Você deixou o dedo de fora Mas deu certo Agora o cara está ficando sem ar no espaço O que tem que fazer, Sofia? Tem que colocar capacete Porque no ar não tem oxigênio pra gente respirar Então ele respira através de uma mochila de oxigênio E ele tá vivo Salvando ele, Sofia Meu Deus, eu não sabia que ele ficava sem ar Fica sem ar no espaço A gente não tem como respirar Então por isso que os astronautas usam aquela roupa assim na cabeça Desse jeito aqui, ó Tá vendo? Eu sou o astronauta Estou no espaço Eu pareço o Buzz Lightyear ao infinito e além O rei não está satisfeito O que está faltando pra ele ficar feliz? Ele está confuso Eu acho que é a coroa Sim, é a coroa do rei Joga minha coroa pra cá É essa coroa que está faltando, Sofia Eu também sou o rei do Fortnite Bora pro próximo estágio Temos que desenhar a próxima coisa O que? Está faltando a bola de basquete Obviamente não é isso E é... Sexta! Muito bem E aqui o que a gente tem que fazer agora? A gente está pegando fogo na casa da mulher E tem uma borracha ali O que a gente faz? Um bombeiro? Um bombeiro? Não A gente apaga o fogo com a borracha Não, apaga a mulher, Sofia A boneca é a mulher Já sei, não é isso Vou limpar É uma escada, Sofia É uma corda Foi a corda A corda já valeu Ela desliza a corda O homem está com o óculos quebrado Vamos arrumar o óculos dele, né? Por favor É o óculos igual a da mulher Você fez bugada de novo Está faltando Olha, olha, olha Olha o nariz dele, ó Vamos pro próximo Que isso? O homem está sem roupa Coloca o vestido nele, então Para não ficar sem roupa É isso? Vou fazer uma camiseta Vou colocar assim Um shorts Um shorts Um shorts Um shorts Vai dar seto Vai dar um seto Um shorts bugado Um shorts O homem O homem está querendo procurar um tesouro A gente vai fazer uma pá para ele cavar Obviamente, né? Uma pá É isso Não parece uma pá Não parece uma pá Eu consegui Era uma pá Só que ele achou ouro Está rico Agora Um carro Um carro Esse é o pior pneu que eu já vi, hein? Isso Bora esse jogo é muito legal agora está faltando uma coisa é a xícara não esse é o bule ele está bravo o que que é será um copo que está fazendo fazer um copo de café fora galera está ficando direto no pires está chovendo a mulher sofi e agora agora eu sei que que eu faço o que você faz agora sim é verdade tá pendurado na cabeça e o macaco está chorando eu sei que o macaco gosta de banana eu gosto de banana todo mundo gosta banana é bom frutas são bons vegetais são bons e deixa a gente saudável como verduras agora o bigode olá igual eu tinha um bigode está voltando que ele está triste agora você não tem mais de bigode ele está triste que ele não tinha um bigode e vai ser já que são seu bigode é mas você não tem não tem mais galera se prefere o pai sem barba ou com bigode azul assim ó com bigode azul qual vocês acham melhor comente aí que a gente vai estar dando coraçãozinho eu acho mais melhor e você sem barba mas melhor não melhor 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 isso agora o gato o gato quer descer vou fazer uma escada para ele também de novo aquela coisa de novo uma corda a corda já serve arrancar a cabeça do homem coloca a cabeça no homem de novo é isso não é isso claro que é isso não ué que a gente coloca com agonia tá com agonia né vai 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 você ué galera agora ferrou vão pedir ajuda vamos ter que pedir ajuda smile face uma cara feliz a a a a a e agora tem que jogar o jogo da velha tem que ganhar em Ah, isso é muito fácil. Boa, Sofim, aprendeu a jogar o jogo da velha semana com a mãe e aprendeu. Isso é muito fácil. Muito fácil, agora é fácil que você sabe como joga, né? O Obi tá com calor. Coloca protetor solar nele, rápido. Protetor solar no Obi. Na barriguinha. Não. Não. Na mão. Na cabeça também. Não, um guarda-chuva. Não. Nada disso. Bora ver o que que é. É uma camisa. The shirt é uma camisa. E eu fiz uma camisa. Yeah, she do it. É, o jogo tá trolando, Sofim. Olha lá, eu fiz a camisa nele. Eu fiz a camisa, gente. Tá trolando esse jogo, desumilde. Ah, eu tinha feito. Sabe o que a Sofim faz a camisa melhor? Não vale esse jogo. Bora, a galinha. Tá dormindo. Já sei o que tem que fazer. A gente tem que fazer o sol. O sol pra ela acordar. Sol. Tá na hora de acordar, galinha. Tá na hora de acordar. Vambora. A casa tá triste? Porque a casa não tem uma porta. Toda casa tem que ter uma porta. Eu nem fiz. É cuja. Vai. E o homem cuidar da cabeça? Faz a cara feliz do homem. Pronto. Aê. E agora? O mexicano. Por que ele tá triste? Porque ele tá sem bigode. Mexicano tem bigode. Ai, 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 papito. Abre a espanhola. A espanhola. Agora, o homem precisa de um mapa. E dessa ouija? Não, isso é fácil nada. Não. Ué, o que que é isso aqui, gente? É o mapa. A gente fez o mapa. Esse aplicativo tá trolando. Eu vou dar boa dor. Nem gosta de ser, irmão. Tá maluco? Tá trolando? Não. Não pode ser, gente. Claro que é um mapa. Isso é um mapa, velho. É um cogumê. Aê, graças a Deus. Papai Noel tá triste por quê? Porque ele tá sem a barba. Obviamente. Não, Sophie. Isso não é uma barba? Que barba mais feia? É a midiui. É a midiui. O que é a midiui, mãe? Eu faço isso. Eu faço isso. Aê. Agora a Sophie já fala inglês, galera. Ele precisa de um chapéu. Obviamente, homem. Um chapéu. Aqui tá faltando a Mona Lisa. O quadro da Mona Lisa. Aqui tá faltando água. Espera, espera, espera. Espera, água. A água aqui, ó. Deseita. Eu quero ver se você desenha. É a chuva. Será que é a chuva? O que é isso que tá fazendo? É uma flor. Não é uma flor. É azul. É água. É chuva. É chuva. Tá faltando o que? TV, Sophie. Pra galera assistir uma TV. E a Pai Gang. Assistir a Pai Gang. Isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 1. Ah, é só ligar os pontos. Ah, mas eu sou um gênio. Vamos lá. Agora temos uma meia. Tá faltando a outra meia. Eu sei, eu sei. Você sabe o que é? Espera, espera. É outra meia. É uma meia. Aê, Sophie. Eu vou deixar só você fazer. Ih, o homem tá sem camisa. Não, é um garoto. É uma garota. É uma garota? Sim, olha o cabelo. Aê, pronto. Tá faltando aqui uma caveira. Essa caveira significa... Como que é a caveira? Como que é a caveira? Ai, não, ai, não. Você sabe? Então vai, queira ver. Sabe como que é a caveira. Deixa eu ver. Caraca, a criança desenha melhor que eu, galera. Olha isso. Aê! Agora o vampiro. Alho. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Boa. Sai, sai, cara. Nossa, o filho já pode ser caçadora de vampiro. Virou fumaço, vampiro. Agora. Ah, I know, I know. O que que é? Qual o nome disso que você tá fazendo? Star. Ah, estrela igual star. Muito bem. Nós estamos muito... Ah, não. Ah, é a mão do cara. Coloca a mão do cara. Não. Que nada. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. Eu me doing it. Eu me doing it. Eu me doing it. A mão dele parece sei lá o quê. Mas eu consegui. Eita, o homem tá fazendo o quê? O que que é isso que você tá fazendo? Uma escada? Aê, ele conseguiu entrar em casa. Outra vez. Eu, 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 eu. Que perna peluda, homem. Coloca a mente, ó. O relógio. Tá faltando o relógio desse aqui também, Sophie. É, é o clock. Clock é o nome? Relógio em inglês é clock? I'm doing it. Caraca, eu desenho tão mal que a coisa não entende, galera. Relógio de pulso é como, mãe? Watch. Watch? Watch é relógio de pulso e clock é relógio de parede, né? E a Sophie não sabe desenhar nenhum nem outro. Hi. Oi, Sophie. Isso é um hacker. O que é isso? Liguei todos os... Não. Ué, é pra ser um relógio, gente. Claro que é pra ser um relógio. Aê, aê, aê. O próprio relógio tá mais bonito. Agora, cabeça na caveira. Coloca a cabeça na caveira, Sophie. Ai, ai. Tem que desenhar certo, galera. Não adianta desenhar de qualquer jeito. Boa, bate aí. Ele tá com frio. Faz o sol. O sol. Não adianta desenhar. Não. Uma roupa? O que que é? Fogueira. Uma fogueira. Uma fogueira. Uma fogueira. Aê, aê, aê. A fogueira mais estrela que eu já vi. Você é hungry? Uma estrela. Quer ver uma estrela? Faz uma estrela pra eu ver. A estrela. Faz a estrela. Aê, a estrela deu certo. Se vocês querem que a gente continue, não esquece de clicar e comentar que quero mais desenho. Que a gente vai estar dando coraçãozinho. Clica no botão de inscrever-se. E não sei, não sei, não sei. Ah, agora não sabe. Fala aí, ganha sininho de notificações. Como que é sininho de notificações? Nem a mãe sabe, galera. Mas isso não existe. Existe. Todas as palavras existem em inglês. E menos saudade. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o meu amigo do canal. Vai também jogar. Dois, bateu zero. Como que fala pra pegar o fogo? Catching fire. Isso, catching fire. Tá, fica ruim. Porque eu vou jogar. Tá, é, galva. Tá, pegada. Até o próximo vídeo. Tchau. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Vai, quem, que geral. Compartilhe com os amigos e deixe seu likezinho.